Ok. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui que a primavera a gente também enraiza na água. Esse aqui, ele já está enraizado. N raiz é na água. Então esse aqui que eu tirei, eu já vou transplantar aqui. O transplante, você procura deixar a raiz bem... Essa aqui já está... Então uma primavera enraizada na água, né? É possível. E aqui tem outra que eu coloquei para enraizar. E vocês reparem que ela está soltando broto. Está vendo? Tem gente que gosta, não é que ela está soltando broto. Não é sinal que... Mas não é bem assim. Não é que ela está soltando broto. O enraizamento fica difícil. Porque ela está usando a energia dela nesse broto aqui. Ela não está enraizada. Está vendo? Então quando acontece isso, é bom você colocar algum nutriente aqui na água para compensar essa perda que ela está tendo aqui no broto. Que essa energia dela, ela teria que usar no enraizamento, não na brotação. Aí depois de enraizada, sim. Essa aqui vocês viram que não tem broto. Não soltou broto aí. Quer dizer, toda a energia dela foi para a raiz. Então, essa aqui eu vou usar gotas de biofertilizante bem forte, que é para nutrir estaca. Aliás, eu já estou fazendo isso. E aqui é outra maneira que eu enraizo, que vocês conhecem, usando carvão e areia. Essa aqui já está enraizada. Dá para adotar a raiz, né? Essa aqui também. Essa aqui dá para adotar melhor ainda. Então elas, em vasinho assim, elas enraizam. E eu não faço o transplante. Eu deixo ela aqui para o sistema radicular dela desenvolver bem. Depois de bem desenvolvido, é que eu faço o transplante. Então, quer dizer, é um vídeo curto, né? Mostrar para vocês que dá para enraizar estaca de primavera também na água. E o vídeo de hoje é só. E para encerrar o vídeo, eu... É o primeiro vídeo que eu estou fazendo nesse ano novo, né? Então eu quero aproveitar e desejar a todos vocês que me assistem um bom 2022, né? E espero que seja um ano bem próspero. Então é só.